Fala meus amados do canal Turf Piauí, tudo joinha, tudo tranquilo, galerinha? Vamos começar uma nova etapa aqui no nosso canal, vou fazer um quadro aqui que se chama Turf na estrada, beleza? Qual a finalidade do Turf na estrada? Filmar todo o nosso trajeto até o destino da qual nós vamos. Sabemos que nós viajamos muito, graças a Deus, fazendo as coberturas com o de cavalo espalhadas pelo norte do Piauí, nosso nordeste, e cada vez mais vamos evoluindo e crescendo e com a ajuda de vocês, ganhando mais repercussão, conhecimento, a importância da qual tem uma boa cobertura, cobertura com qualidade, pegando todos os ângulos, como você já conhece o nosso canal. E o nosso propósito nesse quadro é Turf na estrada, acompanhar a nossa trajetória até a chegada, beleza? Espero que vocês curtam os vídeos na qual nós vamos pôr, se inscreva em nosso canal, você que não é inscrito, deixa o joinha, deixa o like e vamos lá, porque hoje eu estou indo não para uma corrida, mas vou fazer um teste bacana aqui para você ver como é que vai ser, estou indo para meu rancho de Assis de Zusa, lá na Barra do Mucambi, nosso interior, que fica 36 quilômetros, você vai conferir tudo aqui pelo canal Turf Piauí. Vai curtindo a vinheta logo aí que a gente fez, foi o máximo que eu consegui fazer para vocês, e logo após o vídeo aí, nosso canal. Nós estamos de saída aqui galera, e vou passar aqui no poço para abastecer o carro, daqui a pouco para pegar as taras para a Barra do Mucambi, lá para o rancho de Assis de Zusa. Vamos conferindo aí, beleza? Posto Leme, vou botar aqui 40 quantos de reais, dá para ir e voltar, apesar que a gasolina está um absurdo, mas dá para nós ir custando um arzinho acondicionado, beleza? Dá para voltar aí patrão? Olha lá, já tem um poço aqui ainda, força, chegou no empurrão, 40 viu? 40, bora, gasolina está 5,22, 5,22 a gasolina. 40 quantos, se der, 18 litros, né? Vamos lá. Perão de abastecer aqui, vamos sentindo a Barra do Mucambi. Estamos aqui na casa da minha mãe, vim aqui, quando eu saí daquela hora lá, eu vim passear aqui para ajeitar um probleminha aqui na casa. Estou aqui com o meu sobrinho Rian, dá um salve aqui para o canal Rian, ó. Joinha? Sim, Joinha. Pronto. Estamos agora para o partinho para o interior, beleza? Só botar a carga dentro do carro e descer para o rumo da Barra do Mucambi. Como diz o nosso amigo Geladeira, todo mundo quietos e comportados, partiu Rancho de Assis de Zusa. Galerinha, estou indo aqui, ó. E observando aqui, eu botei 40 quantos de gasolina no carro. Gasolina está um absurdo, né? 5,22 lá no posto. Mas eu vou botar mais. O tanque já estava quase zerando. Aí, ó. Está piscando, cara. Ainda não saiu do vermelho. Olha a bicha ali, a Federal ali, ó. Eita, maravilha. Passamos pela Federal. Estamos seguindo aqui o posto. Passei aqui no posto Santa Isabel de Ueiras. Acho que todo mundo já conhece. Vou botar mais pelo menos 20 conto de gasolina. Não repara não, galera. 20 conto, 40 conto, 60 reais. 36 quilômetros de distância antes de Assis de Zusa. Para você ver o quanto é pertinho. De primeiro, a gente ia com muito menos, né? Quando o gasolina está a 3,50 agora. 5,22. Aqui eu não sei quanto é que vai estar. Aqui no Santa Isabel. Só vou ver aqui agora. 5,27 aqui no Santa Isabel. 5,27. Galerinha, saímos ali do posto Santa Isabel que estava muito lotado. Cheio de carro mesmo, de verdade, lá. Como estava demorando muito, resolvemos abastecer no posto logo mais na frente ali. No posto Beira-Rio. Beleza? Aí é o seguinte. Lá no centro, 5,22. Aqui na BR, no Santa Isabel. 5,27. 5,27 e quase 5,28. Beleza? Aí vocês aí dizem aí para mim. O estado de vocês, na cidade que vocês estão. Quanto que está o preço do combustível. Afinal, no Brasil e no mundo que tudo está ficando mais caro, né? A gasolina não é diferente. Mas espero que melhore. Que abaixe esse valor para nós poder... Nossas viagens assim, fica tudo mais difícil devido ao preço da gasolina. Vamos lá no outro posto lá de cima. Que vocês vai dando joia aí. Beleza? Vamos lá. Galera, estamos chegando aqui na ponte Rio Canidé, né? Aqui na cidade de Oeiras. Dentro da cidade de Oeiras, no caso. A ponte aqui do Rio Canidé. Você vai conferir aqui o rio. Espero ver logo ele em breve. Cheio, bastante cheio. Hoje, está vago ainda. A chuva está um pouco devagar. Mas, breve, fé em Deus. A gasolina aqui está R$ 5,25. R$ 5,25. R$ 5,26 quase. Beleza? Vamos bater aqui e pegar a estrada. Tuf na estrada. Então, galera. Economizamos R$ 2,00 no litro da gasolina. Então, vamos buscar economizar nessa crise que está o Brasil e o mundo. Beleza? Aqui está R$ 5,25. E aí, amigão? E aí? Bota aí R$ 20,00. R$ 20,00. Beleza? Vamos pegar a estrada. Abatecemos. Todo mundo quer descomportado novamente. Vai dar largada. Vamos lá. Sentido. Rancho de Assis de Zusa. Aqui na localidade, Contentamento, né? Fica entre a cidade de Ueiras e o tanque do Piauí, ali exatamente antes do meu interior. Contentamento. Vamos seguir viagem. Estamos chegando aqui na ponte do rio Corrente, né? Vou dar uma paradinha para vocês dar uma olhadinha nessa ponte aqui. Beleza? Ponte do rio Corrente. Água doce. Show de bola. Não dá para parar não. Só filmar para vocês aqui. Viu Corrente aí, ó. Show de bola. Vamos continuar a viagem. Pedindo parada aqui, parece? Carro de cavalo. Carro de cavalo. Quem é, será? Bora, meu garoto. Foi o que houve? Só dando grau aí. Só dando grau? Valeu. Vou botar o vídeo lá no canal. Valeu, obrigado. Valeu, meu filho. Até mais. Até lá. Na hora. Amigo nosso aí com a carrada de cavalo. Pegando mesmo na hora. Deu, foi certo. Parou para dar uma conferida nos bichos, né? Para ver se está tudo ok. Afinal, segurança é o que mais importa em uma viagem. Principalmente carregando bichinho bruto, né? Vida, no caso. E animais que a gente... Todo cuidado é pouco. Então, está tudo bem, seguiu a viagem. E nós, seguindo nossa viagem aqui de sentido ao Rancho de Assis e Zusa. Plantaçãozinha aí, só aguardando a chuva. Muito bem. Chegando aqui ao fim da estrada asfaltada, da pista. Vamos entrar aqui agora na estrada de chão, para o sentido ao Rancho. Rancho de Assis e Zusa. Um quilômetro e meio de estrada de chão. Pissarra. Pestinho demais. Maravilha demais. Riozinho seco aqui, ó. Dá falta muita água. Mas está faltando chuva, gente. Que Deus possa mandar uma chuva para nós. Velho e doce lar. Rancho de Assis e Zusa. Acabamos de chegar aqui na casa do seu Marcos. Dona do seu Nonato. Dona da Cruz. De Assis e Zusa. E aí chegamos. Beleza? Acompanhou toda a nossa viagem. Viagem tranquila. Curta aí nossos vídeos. Fala se gostou. É um básico da qual nós vamos fazer aqui de hoje em diante. De rumo às corridas de cavalo da qual nós vamos fazer. Beleza? Hoje foi sentido ao Rancho de Assis e Zusa. Prometo que vou melhorar mais para vocês. Beleza? Tamo junto. Deixa o like aí. Tchau. 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 Obrigado.